Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença. Vamos falar do estado do Maranhão, município de Colinas. Área total, 1.452 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Toda a área aberta, 1.200 hectares aberto, terminando a destoca. 230 hectares plantando soja há três anos. Altitude, 141 metros. Uma fazenda de topografia muito plana, pequena parte semiplana. Teor de argila, de 15% a 30%. Tipo de solo, terra vermelha argilosa e terra amarela. Índice pluviométrico, de 1.100 a 1.300 milímetros por ano. Recursos hídricos, poço artesiano. Logística, a margem da rodovia asfaltada. 80 km do Porto Seco, 180 km do Calcário. Bem feitorias, estruturada e poço artesiano. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 12.397. Preço total, R$ 18 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.